Olá, seja muito bem-vindo a nossa aula de Direito Eleitoral hoje, tá certo? Eu sou o professor Ronaldo Rolim e você vai estar comigo aqui nessa horinha aqui, nessa aula do YouTube, aprendendo os principais pontos no âmbito do Direito Eleitoral em relação com a Constituição. Então, tema que é muito cobrado em qualquer prova, certo? Onde caia Direito Eleitoral, principalmente em concursos dos Tribunais Regionais Eleitorais. E aproveitem o momento que tem muito concurso de Tribunal Regional Eleitoral aberto, tá certo? Olha o concurso Pernambuco, olha o concurso de São Paulo, TRE de São Paulo, TRE de Pernambuco, tá certo? Importantíssimo. E sempre vai cair essa parte do Direito Constitucional Eleitoral. Então vamos aqui comigo, vamos aqui com a galera do AEP, tá certo? E vamos juntos estudar, dar tudo de nós, garra, para alcançarmos os nossos objetivos, tá certo? Então é o seguinte, meu ilustre amigo concurseiro, minha ilustre amiga concurseira, tá certo? Nessa aula hoje, como eu falei, nós vamos abordar a questão dos direitos políticos. Dos direitos políticos. E nós estaremos falando no âmbito constitucional dos direitos políticos, o que a nossa Constituição fala, tá certo? Antes disso, pergunto aqui a vocês, o que é que constitui os direitos políticos? Ou melhor dizendo, qual é o conceito de direitos políticos? Importantíssimo isso, para que nós possamos compreender as aulas depois, tá certo? O seguinte, conceito de direitos políticos é o conjunto, direitos políticos, né, representa o conjunto Conjunto de normas que regulamentam a participação do indivíduo, participação do cidadão, Vamos já falar disso, tá certo? Na vida política do Estado E aqui do Estado, por favor, né, o conceito amplo Estado como país, o Estado-membro, município, tá certo? Então do Estado que eu estou falando aqui, o poder público Esse é o conceito de direito político Faço aqui uma primeira observação Diferença de cidadão, olha bem o que eu coloquei aqui Cidadão, eu não falei de qualquer brasileiro, tá certo? Cidadão aqui vai pressupor uma condição específica de brasileiro O cidadão é aquele que possui, é o possuidor De direitos políticos Possuidor de direitos políticos, tá certo? A questão de ser brasileira é um dos pré-requisitos para você ser cidadão, tá certo? Por esse motivo, estrangeiros residentes aqui no Brasil Mas que não possuem a cidadania brasileira Não tem a nacionalidade brasileira Estamos falando, isso é daqueles que não se naturalizaram Eles não poderão exercer aqui direitos políticos Não poderão votar nem ser votado, tá certo? Eu estarei falando aqui em relação a direitos políticos Do direito de sufragio Direito de sufragio O direito de sufragio é muito mais amplo do que simplesmente o direito de voto, certo? O direito de sufragio corresponde ao direito de votar Votar E ser Votado Votar E ser Votado É por isso que nós vamos falar aqui o seguinte Da capacidade Capacidade Eleitoral Ativa E nós estaremos falando aqui Da capacidade Eleitoral Passiva Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva Então vamos lá Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva Meu amigo, minha amiga Isso daqui que eu estou circulando É o que nós vamos chamar Dos direitos políticos Positivos Direitos políticos Positivos Olha, é o seguinte Eu sei que a gente começou com a corda toda Mas tem que ser assim Tá certo? Porque o direito eleitoral O bom do direito eleitoral É que a gente compreende um pouco mais Como é que funciona o nosso país Certo? A razão de certas coisas A gente pode saber melhor como é que se funciona O procedimento eleitoral Quem pode ser eleito ou não O que é que a constituição coloca como impedimento Para uma pessoa se candidatar a um cargo eleitivo E isso é muito interessante A gente começa a entender o funcionamento do nosso país Tá certo? Então tem que ser assim Tem que ser com a garra toda Com o ritmo todo Certo? Então é o seguinte Percebam que sufrágio já não é a mesma coisa que voto O voto corresponde a um dos aspectos do direito de sufrágio Tá certo? Então diferença básica entre voto e sufrágio E o direito de sufrágio Ele é um direito fundamental De primeira geração Por que isso? Por que um direito fundamental de primeira geração? Porque ele corresponde aos direitos individuais da pessoa Perante o Estado Tá certo? Nós vamos agora escolher aqueles Os nossos representantes Que irão comandar o nosso Estado Que irão comandar o nosso país O nosso Estado membro Onde nós vivemos Ou mesmo o nosso município Combinado? Entendido isso? Então ó, isso aqui é o esboço inicial De tudo que nós vamos ver agora Tá certo? Interessante também o seguinte Tem que ver a Constituição Muito do que nós vamos falar está na Constituição Mas o direito eleitoral não se esgota só na Constituição Tá certo? É porque esse é um tema que cai Para qualquer nível que seja Seja para concursos de cargo técnico Ou de analista Tá certo? Isso daqui é essencial Meus caros Repito Mais uma vez Tá certo? E aqui vai a nossa primeira Dica de estudo Toda vida que eu estiver aqui Falando de um artigo da Constituição Tá certo? Você marca ele aí Ok? Você grifa Porque você lá na frente vai ver Opa, o que foi que o professor Ronaldo falou? Qual foi o artigo? Tá aqui grifado Isso é interessantíssimo Uma revisão futura Tá certo? Então tá aqui Direitos Políticos Esboço Inicial Só que eu vou apagar aqui o quadro Porque nós vamos sair desse esboço E nós vamos começar a adentrar a questão dos direitos políticos positivos Tá certo? Então vamos lá Aproveitar aqui Uma parcela desse quadro Tá certo? Apagar aqui Fica tudo bonitinho Então vamos lá O seguinte Se perca não Direitos Políticos Nós vamos para os direitos políticos Positivos Tá certo? Mesma coisa aqui Direitos Políticos Positivos Conceito São aqueles que permitem Permitem A participação ativa A participação Ativa Ou Passiva Quanto A escolha Dos candidatos A cargos Eletivos Tá certo? Ou seja Quem vai poder votar em um certo candidato Ou quem vai poder ser o próprio candidato Certo? É o que nós falamos Ativa ou passiva Vamos Eu escrevi aqui de propósito Porque remete a questão da capacidade eleitoral ativa Que nós vimos agora A questão de votar Ou a capacidade eleitoral passiva Direito de ser votado E aqui nós vamos Para o nosso principal artigo da Constituição Nós estaremos falando Do artigo 14 Da Constituição Chama a atenção aqui para o seguinte O artigo 14 da Constituição Ele vai trazer tanto os direitos políticos positivos Quanto os direitos políticos negativos E professor nós vamos ver isso hoje? Vamos E vamos ver de uma maneira completa Prometo isso a vocês Tá certo? Então nós vamos fazer primeiramente A questão dos direitos políticos positivos Olha o que é que trata aqui O nosso caput do artigo 14 da Constituição Ele fala que o seguinte A soberania popular Será exercida pelo sufragio universal E pelo voto direto e secreto Com valor igual para todos E nos termos da lei mediante Aí aqui nós vamos ter o seguinte Certo? No âmbito dos direitos políticos positivos Nós vamos ter O sufragio universal Então aqui de vermelhinho Para chamar a atenção Artigo 14 da Constituição Ele vai estar falando do que? Sufrágio universal Meus caros O sufragio universal Ilustre Ele serve para aplicar A grande maioria da população O direito de votar ou ser votado Não significa que todos Poderão ter esse direito de sufragio Por exemplo Menores de 16 anos Não podem votar Nem ser votados Mas a partir de 16 anos Pode, se quiser A partir dos 18 Como nós vamos ver Que terá obrigatoriedade Mas o termo universal aqui Significa que será Para o maior número possível De pessoas Tá certo? E olha o que é que fala aqui Ainda O voto Voto Direto Secreto E com valor igual Para todos Direto Secreto E com valor igual Para todos Eu ainda vou acrescentar O termo Voto Periódico Periódico O que significa isso aqui Professor? Voto direto Você escolhe o seu representante Sem nenhum intermediário O que significa isso? Você não vai escolher uma pessoa Para que ela escolha por você Por seu representante É o que funciona mais ou menos Hoje nos Estados Unidos E que nós vamos ter Certo? Uma zona eleitoral Que escolherá os delegados eleitorais Que aí sim Votarão por exemplo Na escolha do presidente da república Aqui não Aqui no Brasil Nós vamos votar diretamente Em um determinado candidato Para presidente da república Tá certo? Então isso é importantíssimo Não tem intermediário Você coloca a sua própria vontade O voto secreto É um direito seu Você não precisa sair por aí Dizendo em quem você votou Você não é obrigado Ninguém pode lhe forçar A dizer Certo? A informar Qual foi o seu voto Você fala se Quiser um direito subjetivo Tá certo? Igual O que significa Essa questão do igual? Significa Simplesmente Que o meu voto Tem o mesmo peso Que o seu Que o seu voto Tem o mesmo peso Do que o seu amigo Concurseiro Que tá assistindo Esse vídeo E tá estudando Tá certo? Ou seja Para cada pessoa Um voto O negócio é que aqui no Brasil Nem sempre foi assim Certo? Apenas homens Podiam votar E quem tinha Maior capacidade Certo? Econômica Tinha um peso diferenciado De outras pessoas É o que nós vamos chamar Do voto censitário Uma pessoa valendo por duas O voto valendo por dois Três Certo? Isso não existe mais Ok? E periódico Ora Vem até mesmo Por causa dos mandatos Dos nossos representantes Mandatos de quatro Ou oito anos Ou seja Nós estaremos votando Periodicamente E sucessivamente Ao longo do tempo Certo? Prefeito de quatro E quatro anos Tá certo? Deputados estaduais Federais de quatro E quatro anos Presidente da república O senador Ele tem um aspecto diferente Nós também votaríamos Para senador De quatro E quatro anos No entanto Como são só Três senadores Vai ser renovado Da seguinte forma Em um determinado ano Eu voto Em um senador E daqui a quatro anos Eu voto Em dois senadores Por quê? Porque o mandato É de oito Tá certo? Então vai ser renovar Um terço E dois terços Alternativamente Ok? Importante aqui Por quê? Professor Por que que você colocou Isso daqui? Qual é a importância? Ora meu caro Vamos aqui Isso daqui É nada mais Nada menos Do que uma cláusula Cláusula Pétria Não pode ser modificado Por emenda A constituição Então é o seguinte Cláusula Pétria A gente já sabe Repetindo mais uma vez Certo? Cláusula Pétria Aquilo que não pode ser Abolido da constituição Uma emenda constitucional Não pode retirar isso Da constituição Onde é que tá? Tá lá no artigo 60 Artigo 60 Detalhe Parágrafo Quarto Inciso Dois Da constituição Federal Lembre mais uma vez Toda vida que eu citar Artigo Tá certo? Grife Por quê? Porque cai Cai É cobrado em prova Sim Não duvide Tá certo? Então é o seguinte Nós temos lá Não será objeto de deliberação A proposta de emenda Tendente a abolir O voto direto Secreto Universal E periódico Olha aqui O voto Direto Secreto Universal E periódico A nossa constituição Falou especificamente Dessas quatro características Do voto Professor quer dizer Que pode ter Uma emenda constitucional Que mude a questão Aqui do voto ser igual Lembrando o seguinte Onde é que tá a questão Do voto ser igual? No caput Do artigo 14 Certo? Se nós fomos Pelo tecnicismo Pela questão técnica Do direito A gente pode Interpretar da seguinte forma Pode Pode mudar Tá certo? Mas Isso não é Isso não vai Acontecer Certo? Eu lhe garanto isso Posso afirmar Por quê? Porque aí Aconteceria Como é que pode dizer? Uma revolução Aqui no Brasil Então O voto é Direto Secreto Universal E periódico Isso é cláusula pétrea Por que que eu circulei aqui Eu quero que você circule também Porque ele pode Tentar lhe confundir Ele vai pegar aqui O caput do artigo 14 Junto com o parágrafo 4º Aqui em ciso 2 Da constituição Que fala da cláusula pétrea E incluir O igual Como se também fosse Cláusula pétrea Não é Tá certo? Então aqui nós vamos Pela letra da lei O voto É direto Secreto Universal E periódico O igual Não será Uma das características De cláusula pétrea Do voto Compreendido isso Faça da mesma forma aqui Olha Eu escrevi de vermelho Por um motivo Circulei de vermelho Para que você fique o que? Ciente Para que você Para chamar sua atenção Em relação A esse aspecto Tudo bem? Então vamos lá Cuidado pessoal Eles vão querer Eles vão querer Que você caia nessa pegadinha E você que está assistindo aqui Essa aula Certo? Junto com o pessoal aqui Então agora o passo Você não vai Cair nessa pegadinha Tá certo? Então vamos lá Continuando Ainda no artigo 14 Tá certo? Eu quero falar agora Dentro dos direitos políticos positivos Eu quero falar Da capacidade Capacidade Eleitoral Capacidade eleitoral Ativa Tá certo? O direito de Votar A capacidade eleitoral Ativa O direito de votar Ela corresponde A dois aspectos Quais são eles? Quais são eles? Questão do voto E do alistamento eleitoral E do alistamento eleitoral Voto E alistamento eleitoral Tá certo? Importante aqui Ainda no artigo 14 Tá certo? Só que agora nós vamos pular Em vez de falarmos Do caput Que nós já encerramos Nós vamos para o parágrafo Primeiro E olha o que é que fala O parágrafo primeiro Do artigo 14 Diz o seguinte Que o alistamento eleitoral E o voto São Obrigatórios No inciso 1 Facultativos No inciso 2 Opa! Chegou o momento agora De prestar muita atenção Voto e alistamento eleitoral Onde é que tá isso? Questão de obrigatoriedade Eles são obrigatórios E eles podem ser Facultativos Isso ainda tá lá no artigo 14 Só que nós estaremos falando do que? Nós estaremos falando do parágrafo primeiro Inciso 1 Coloquei 2 aqui O inciso 1 Tá certo? E aqui do facultativo Nós estaremos falando Do mesmo parágrafo primeiro Só que do inciso 2 Quem é que está obrigado a votar aqui no Brasil? Detalhe pessoal Não confunda No Brasil O voto é sim Obrigatório Tá certo? Diferente De outros países Que a pessoa pode ou não querer Sair da sua residência Para votar No dia da eleição Tá certo? Tanto é verdade Que se a pessoa Não apresenta-se No dia da eleição Ela tem que justificar A sua ausência Tá certo? Então detalhe aí Importantíssimo Vamos lá A listamento eleitoral E o voto São obrigatórios Para os maiores de 18 anos Estão obrigatórios Para quem tem mais De 18 anos O maior De 18 anos Só que aqui é o seguinte Nós vamos Quer dizer que vai ser Quem tem mais de 18 anos Indefinidamente É obrigado a votar Mesmo que tenha 90 anos Não é bem assim E aí vem a parte interessante O voto e o alistamento São facultativos Para analfabetos Deixa eu colocar aqui Voto e alistamento São facultativos Facultativos Certo? Ainda lá No parágrafo Primeiro Só que agora No inciso 2 Do artigo 14 São facultativos Para quem? Primeiro caso aí Os analfabetos Os analfabetos Aqueles Que não sabem ler Não tem a obrigatoriedade De se alistar Como eleitor De se apresentar Como eleitor Muito menos De no dia da eleição Comparecer para Votar Tá certo? É um direito subjetivo Que ele escolhe Se vai efetivar Ou não Compreendido? Segundo o caso aí A linha B Maiores de 70 anos Ou seja É facultativo também Para o maior De 70 anos E aqui eu faço Opa! Chamo sua atenção Certo? Se eu tenho aqui Que é facultativo Para o maior De 70 anos Quer dizer então Que o voto E o alistamento Serão obrigatórios Para o maior De 18 anos Até Ele completar 70 Anos Ou seja Todo cidadão Dentro do Território brasileiro Certo? Que tiver De 18 a 70 anos Será Obrigado A listar-se Como eleitor Tá certo? A cadastrar-se Como eleitor Isso é o alistamento E no dia da eleição Votar Tá certo? Vamos voltar aqui Para quem mais O voto e o alistamento São facultativos Para os maiores De 16 E menores De 18 anos Então para quem tem Mais de 16 anos E menos E menos De 18 Anos Tá certo? É por isso que eu falei Por que aqui? Porque ele escolhe Se quer votar ou não Tá certo? Digamos aqui Que ele é relativamente capaz Pelos seus atos Tá certo? Mas a constituição Já deixa esse direito Para os mais jovens É questão de maturidade Política Você vai iniciar Os seus direitos políticos A partir de 16 anos Se você quiser Porque se você não quiser A partir do 18 Você não vai ter mais escolha Tá certo? Compreendido isso Nós estamos falando aqui Lembrando Da capacidade eleitoral ativa Capacidade eleitoral ativa É voto E é alistamento Eleitoral Tá certo? Pessoal Dica para vocês Dica para vocês Tá certo? Ele vai tentar Lhe confundir aqui No obrigatório E no facultativo Tá certo? Ele vai trocar aqui Vai dizer que é maior De 16 anos Vai colocar aqui Menor de 70 anos Vai fazer um jogo De palavras Tá certo? Principalmente Para os concursos De técnico Atenção a isso Então nós precisamos Ter leitura Tá certo? Assistam a aula Porque é importantíssimo Vai cair na sua prova Tenham certeza disso Tá certo? Só que o seguinte Só que o seguinte Ainda ele fala aqui Voto E alistamento eleitoral Nós vimos Obrigatório E facultativo Será Será que existem Condições Impedimentos Melhor dizendo Para que as pessoas Não possam Alistar-se como eleitores E consequentemente Não possam Votar Existe Existe Tá certo? Existe sim Então continuando aqui Na questão Do voto E do alistamento Eleitoral Certo? Não poderão Alistar-se como eleitores Não Podem Se alistar Não podem Se alistar Como eleitores Não podem Se alistar Onde é que está isso Professor? Parágrafo segundo Do artigo 14 Parágrafo Segundo Do artigo 14 Ele fala o seguinte Não podem Alistar-se como eleitores Os estrangeiros E durante o período Do serviço militar Os Conscritos Isso daqui Não cai não Meu amigo Despenca Tá certo? Professor O professor está falando Que tudo cai na prova Claro Não é à toa Que eu escolhi Esse tema Para dar essa aula Por quê? Você pode fazer Uma estatística É o tema De todo conjunto De direito eleitoral Que mais cai Porque ele quer saber O seu conhecimento Não só de eleitoral Mas o puxando um pouco Aqui Para o constitucional Tá certo? Então vamos lá Não podem alistar-se Como eleitores Os Estrangeiros 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 É os Conscritos Estrangeiros E os Conscritos A concepção de estrangeiro Ela é muito fácil Certo? É aquele que não possui A nacionalidade brasileira Não possui A nacionalidade brasileira Não é cidadão E não sendo cidadão Não pode exercer Os seus direitos Políticos Agora Muitos se perguntam E o que é Conscrito? Pessoal O conscrito Nada mais é Do que aquela pessoa Que está Servindo Certo? Obrigatoriamente O exército É o serviço militar Obrigatório Então o conscrito É aquele que está No serviço Serviço Militar Obrigatório Obrigatório E aqui Vem uma dica Que pouca gente fala Pode procurar aí Pelo YouTube Diga que pouca gente fala Tá certo? Serviço Militar Obrigatório Quando a gente pensa A gente pensa Naquele rapaz De 18 anos Que se apresenta Para o serviço Militar Obrigatório Para virar cabo Para virar soldado Durante o período De um ano Tá certo? Não é isso que muita gente Pensa Só que o serviço Militar Obrigatório Ele existe Para outras funções Vamos imaginar Um médico Que tem Depois de formato Que tem a obrigatoriedade De passar um ano Servindo Certo? No exército Ele também estará De serviço militar Obrigatório Mas ele estará Na função De médico E militar Ou seja Essas outras funções Como médico Engenheiro Certo? Se estiverem No período Obrigatório Do serviço militar Ele também será Conscrito E não pode Se alistar Como eleitor Não podendo Se alistar Como eleitor É voto Isso cai muito Pano na lista Por quê? Porque ele não quer saber Só o seu conhecimento Básico não Ele quer saber Se você sabe Realmente Até onde vai Questões do tipo Que é conscrito Tá certo? Então interessantíssimo Pouca gente fala E eu estou dando Essa dica de ouro Para vocês Garanto Põe o meu nome nisso Tá certo? Bacana Então é o seguinte Em relação A capacidade eleitoral Ativa Eu creio Eu lhes garanto Que nós falamos aqui Certo? De forma bem completa De forma bem ampla Por quê? Porque nós vamos passar Para outro ponto Nós vamos falar agora Da capacidade eleitoral Passiva E continuamos aqui No artigo 14 Então eu vou apagar aqui Tá certo? E óbvio que eu vou aproveitar O quadro também E vou falar Agora Da capacidade eleitoral Passiva O direito De ser votado Tá certo? Nós estaremos falando aqui Das condições 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 De elegibilidade Ou seja As condições Para que alguém Seja eleito Tá certo? Condições de elegibilidade Ok? Combinado? Então é o seguinte Pessoal Não esmoreça Certo? Continue com a sua motivação Eu sei Aqui assistindo a aula Leia a Constituição Presta atenção Mas pessoal Vale a pena Tá certo? Aqui é uma aula especial Para cada um de vocês Certo? Concurseiro Concurseiro Guerreiro Que dá Suor Sangue Que perde Final de semana Perde não Que vai ganhar Final de semana Lá na frente Tá certo? Eu estou trazendo aqui O que é mais cobrado Lhes garanto Isso aqui foi feito Com atenção Com carinho Para vocês Tá certo? Então atenção aqui Condições de elegibilidade Ainda estamos No mesmo artigo 14 Percebam a importância Desse artigo Só que nós estaremos Falando agora Aqui do parágrafo Terceiro A questão de você Ser votado A nossa lei Maior Nossa Constituição Ela pede que você Preencha alguns requisitos Tá certo? Por exemplo aqui São condições de elegibilidade Na forma da lei Primeiro requisito aqui A nacionalidade Brasileira Foi o que eu já falei Você precisa ser brasileiro Naturalizado Para adquirir Seus direitos políticos Votar ou ser Votado Então nacionalidade Brasileira Quer mais? Inciso 2 O pleno exercício Dos direitos Políticos Políticos Tá certo? Se você não pode E se você não tem Nenhum direito político Você também não pode Votar nem ser Votado É óbvio Alistamento Eleitoral O alistamento Eleitoral Que nós vimos Agora há pouco Alistamento Eleitoral Tá certo? O que mais? Domicílio eleitoral No município X Você não vai poder Se candidatar Como por exemplo Vereador do município Y Qual é a identidade Que você tem com esse município? Nenhuma Tá certo? Agora Circunscrição Se o município X Faz parte do estado A Você pode se eleger Para deputado Estadual Desse estado A E assim vai Tá certo? Ou seja A circunscrição É a circunscrição Territorial Município O município Tá certo? E obviamente O Brasil O país O que mais? Filiação Partidária Isso é importantíssimo Por quê? Porque aqui no Brasil Não existem Candidaturas Avulsas Filiação Partidária E aqui Eu quero que vocês Anotem aí do lado O seguinte No Brasil Não existe Candidatura Avulsa Tá certo? Não existe Candidatura Avulsa De vermelho Porque é para chamar a sua atenção E aqui Vem o ponto que eu queria chegar Tá certo? Eu estou anotando aqui Mas eu preciso que vocês Preciso que vocês me sigam aqui Na questão da Idade mínima Isso é Importantíssimo A idade Mínima E aqui eu vou dar uma dica Para você memorizar Melhor Tá certo? Percebam aí o que é que fala A idade mínima De 35 anos Para presidente Vice-presidente E senador Da República 35 Anos Tá certo? Nós vamos ter Questão de 30 anos Para governador E vice-governador Dos estados E do distrito Federal 30 Anos Tá certo? Que mais? 21 anos Para deputado Federal Deputado estadual Deputado distrital Prefeito E vice-presidente E vice-prefeito E nós vamos ter A idade de 18 anos Para vereador Então vou colocar aqui Presidente E senador E obviamente o seu vice Vou colocar aqui O governador E o seu vice Vou colocar aqui Os cargos para Deputado Federal Estadual Distrital E para Prefeito E vou colocar aqui A idade de 18 anos Para vereador Qual é a forma mais simples De você decorar Vou lhe dar duas dicas aqui Construa Uma Pirâmide Quem está lá no topo da pirâmide É 35 anos Por quê? Porque pressupõe maior experiência Presidente da República Depois 30 anos Depois 21 Depois 18 Ou seja Quem está aqui na base da pirâmide É aquele que tem Menos Experiência Assim pressupõe-se Tá certo? E outra coisa Aqui a base Ela possui o quê? Maior Número de pessoas Vereadoras no Brasil Então Tem mais vereadores Depois Tem menos deputados Depois Tem menos governadores E presidente Só tem um Certo? Então faça essa construção E segunda dica Ah professor Fica muito difícil E tudo mais Faça o seguinte Pegue seu telefone grave 35 30 21 18 Tá aí Anote aí meu número 35 30 21 18 Tá certo? Fica bem fácil Ou você faz a pirâmide Ou faz o esquema Do telefone Tá certo? Tranquilo? Vamos lá Tem que praticar também Tá certo? Só que o seguinte Nós estamos vendo aqueles que podem ser votados Lembra quando a gente falou do voto e do alistamento? Tem gente que não pode se alistar como eleitor Estrangeiros e conscritos E aqui Também existirão a questão das inelegibilidades Certo? Questão das inelegibilidades Tá certo? Nós estaremos terminando aqui a parte dos direitos Estamos terminando, melhor dizendo, a parte dos direitos políticos positivos Nós vamos falar agora dos direitos políticos negativos Direitos políticos negativos Tá certo? Primeira coisa aqui Direitos políticos negativos O que é que significa direito político negativo? Qual é o conceito? Ora, o positivo não é o que permite votar e ser votado? Pois o direito político negativo são os impedimentos São os impedimentos Para que o cidadão Para que o cidadão Exerça totalmente seus direitos políticos Exerça totalmente Os seus direitos políticos Os seus direitos políticos Ou seja Aqui irá representar Certo? As condições de inelegibilidade A questão daquilo que ele Não Poderá Ser votado Ele não Pode Ser Votado Se ele cair dentro do que a gente vai falar agora a seguir Significa que ele não poderá ser votado Para um determinado cargo eletivo Tá certo? Então, se o político Se o direito político positivo Me permite participar O direito político negativo É aquele que vai me impedir De participar Muito simples Tá certo? Adivinha onde é que vai estar? Em qual artigo da Constituição? Continuaremos Continuaremos No artigo 14 Continuaremos No artigo 14 Da Constituição Federal Tá certo? Só que agora nós vamos lá para o parágrafo 4º São inelegíveis Os inalistáveis E os analfabetos Ou seja Nós estaremos falando aqui das Inelegibilidades 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 Nós teremos Nós teremos as inelegibilidades Absolutas E as inelegibilidades Relativas Inelegibilidades 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 Absolutas Quais são? As inelegibilidades Absolutas Elas servem para qualquer cargo Para qualquer cargo Ou seja Ou seja Se ele se enquadrar Ou seja Os inalistáveis Os inalistáveis Os inalistáveis E os analfabetos Melhor falando E os analfabetos E os analfabetos Tá certo? Ou seja Quem são os inalistáveis? Relembrando aqui Inalistáveis É o estrangeiro É o estrangeiro Mais o Conscrito E os analfabetos Nós percebemos aí Mais uma vez Que o analfabeto Ele não pode votar Nem ser Votado Daí a importância Da nossa Educação Tá certo? Ok? Então vamos lá Essas são as nossas Inelegibilidades Absolutas Inelegibilidades Relativas Agora Ora Se as absolutas Como o próprio nome diz É para qualquer cargo As inelegibilidades Relativas Elas irão ser Para alguns Cargos Certo? Não serão Para todos os cargos A pessoa ficará impedida De concorrer Para um determinado cargo Um cargo específico Então para Alguns Cargos Tá certo? Para alguns Cargos E quais são essas Inelegibilidades Relativas Porque elas vão Ter diversas Formas Dependendo da sua Razão Então vamos aqui Passar as Inelegibilidades Relativas Inelegibilidades Relativas Tá certo? Colocar aqui Pessoal Importante Se nós estamos falando Do artigo 14 Mais uma vez Eu chamo a atenção Leiam o artigo 14 Tá certo? Inelegibilidades Relativas Vamos lá Primeiro motivo Primeira razão Por motivos Funcionais Pela função Que a pessoa Exerce Por motivos Funcionais Primeiro caso aqui É o caso Do artigo 14 Parágrafo 5º Que trata da Reeleição Reeleição Vamos ler aqui O presidente da república Os governadores de estado E do distrito federal Os prefeitos E quem os houver sucedido Ou substituído No curso Dos mandatos Poderão ser reeleitos Para um único período Subsequente Ou seja Ter um mandato De 4 anos Mais 4 anos Fim de papo Só pode governar Por no máximo 8 anos E olhe lá Se for reeleito Tá certo? Lembrando que isso aqui A regra da reeleição Para você não se confundir Serve apenas Para os chefes Os chefes Do poder Executivo Ou seja Presidente Governador E prefeito Professor quer dizer então Que um deputado estadual Um vereador Um deputado federal Pode se reeleger Quantas vezes for Pode Pode passar 40 anos lá Seguidos Não tem nenhum Obstáculo Mas no poder Executivo Tem sim Tá certo? Segunda razão Aqui funcional Tá lá No artigo 14 Parágrafo 6º Nós estaremos Falando da regra Da Desincompatibilização Desincompatibilização Tá certo? O que é que fala O parágrafo 6º? Fala o seguinte Para concorrer a outros cargos O presidente da república Os governadores de estado E do distrito federal E os prefeitos Devem renunciar Os respectivos mandatos Até 6 meses Antes do pleito Ou seja A desincompatibilização Tem que ser feita Até 6 meses Antes do pleito Colocar aqui Até 6 meses Antes Do pleito Da eleição Qual é a diferença Qual é a diferença Apagar aqui para não aparecer Qual é a diferença Entre a regra da reeleição E a regra da desincompatibilização É que aqui na reeleição Ele só poderá concorrer Para o mesmo Cargo Se ele é prefeito Ele vai concorrer Novamente para Prefeito Tá certo? E aqui da desincompatibilização É para outros cargos Se ele é prefeito E quiser concorrer Para vereador Deputado estadual Governador Ele vai ter que renunciar Até 6 meses Antes do pleito Para outros Cargos Essa é a principal Diferença Meus caros Tá certo? Bacana Vamos lá Segundo motivo Pelo qual acontecem As inelegibilidades Relativas Segundo motivo Em razão Do parentesco Em razão Do Parentesco Onde é que tá isso aqui? Tá lá No mesmo artigo 14 Parágrafo Sétimo agora Tá certo? São inelegíveis No território De jurisdição Do titular Cônjuge E os parentes Consanguíneos Ou afins Até o segundo grau Ou por adoção Do presidente Da república Governador Prefeito Ou de quem Usaja substituído Dentro dos seis meses Anteriores Ao pleito Salvo Se já titular De mandato Eleitivo E candidato A reeleição Peraí que tá muito grande Vamos por partes Professor Só leu rápido demais Então vamos explicar aqui Tá certo? O que é que ele fala? Fala o seguinte Cônjuge E parentes Sejam Consanguíneos Ou afins O que é parente Afim Quando você se casa Você não se casa só com a pessoa Você se casa com a família dela também Tá certo? Ou seja Seu sogro se torna seu parente Sua sogra Querida Maravilhosa Se torna Sua parente Um beijo pra minha sogra Amo você Sogrinha Então é o seguinte Tá certo? Se você Casa Você tem um cunhado Aquele cunhado mala Aquela cunhada Tá certo? Eles serão seus parentes também Tá certo? Só que aqui São parentes Até segundo Grau Tá certo? São parentes Até segundo grau Como assim professor? Tá certo? Parentes de segundo grau Tá aqui você Em cima de você tem Seu avô Seu pai E embaixo tem Seu filho E seu neto Daqui pra cá Você vai contar Um grau Daqui pra cá Mais Um grau Ou seja Se você é prefeito De um determinado município O seu pai Não vai poder concorrer A nenhum cargo lá Nem a vereador Não precisa ser o mesmo cargo Nem a vereador Tá certo? A não ser que ele Já seja vereador Certo? E esteja concorrendo A reeleição Ou seja Ele era vereador Antes Tá certo? A mesma forma De você para o seu filho Um grau E de você para seu neto Mais um grau Seus filhos e netos Também não poderão concorrer E aqui Nós teremos A questão Do irmão Certo? Tá aqui O irmão Você conta Um grau De você para o seu pai E do seu pai Para o seu irmão Mais um grau Os seus irmãos Também não poderão Concorrer A nenhum cargo eleitivo Em território De sua jurisdição Compreendido isso? Beleza? Professor Faltou explicar A questão do cônjuge Certo? E se eu me divorciar? Olha Eu tô casado Tá terminando meu mandato Eu quero que a minha mulher Seja eleita Mas eu vou me separar dela Porque eu não posso mais me reeleger Mas eu quero que ela seja eleita Posso utilizar desse subterfúgio? Certo? O STF já decidiu que não Certo? Aonde que decidiu isso? Anotem aí Súmula vinculante Número 18 Súmula Vinculante Número 18 Obviamente do STF Súmula vinculante só existe no STF Contar aqui uma historinha pra vocês Vamos pegar aqui um determinado estado Tá certo? O estado AB Não AB não que dá certo não Vamos pegar um determinado estado aqui RJ Uma letrinha mais bacana RJ Vamos imaginar Que um garotinho Se apaixonou por uma Garotinha Tá certo? Sem nenhum problema E tudo mais E ele foi eleito Por exemplo Pra um cargo eletivo Como governador Desse estado RJ Tá certo? No curso do mandato dele Ele se separa Dessa garotinha Tá certo? Para que ela concorra ao cargo que antes era dele Será possível isso? Seria uma infração A nossa constituição E o STF sabe bem disso Tá certo? Então é o seguinte Súmula vinculante Número 18 Ela fala Que mesmo Na hipótese de divórcio Durante o mandato Durante o mandato Daquela pessoa O seu ex-marido A sua ex-esposa Não poderá concorrer A carga eletiva Tá certo? Então atenção A súmula vinculante De vermelho Aqui pra chamar a sua atenção Tranquilo? Vamos continuar aqui O seguinte Existe uma terceira hipótese Tá certo? Terceira hipótese Só que essa hipótese Ela é muito ampla Ela é muito ampla Qual é o terceiro motivo? Qual é o terceiro motivo aqui? Tá certo? O terceiro motivo São outras Ineligibilidades Que não estão Na constituição Professor Isso tá muito amplo Eu sei Mas tá lá No artigo 9 Ou No artigo 14 Parágrafo 9 Da nossa Constituição Tá certo? Da constituição federal Ele fala o seguinte Que lei complementar Estabelecerá Outros casos De inelegibilidade E os prazos De sua cessação Afim de proteger A probidade administrativa A moralidade Para exercício Do mandato Considerada a vida Pregressa do candidato A normalidade E legitimidade Das eleições Etc Pergunta que eu faço é Qual é Essa lei complementar? Existe essa lei complementar Que traz outros casos De inelegibilidade? Existe sim Nós estaremos Falando Da lei complementar Número 64 De 1990 É a chamada Lei das Inelegibilidades Tá certo? Lei Das Inelegibilidades Se você estiver Aqui Dentro de uma das hipóteses Trazidas por essa lei complementar Você também Não poderá concorrer A nenhum cargo Eletivo Tá certo? Compreendido isso? Bacana Professor E o caso E o caso da ficha limpa De 2010 Se você também tiver Uma ficha Pregressa Suja Certo? Como fala aqui Considerada a vida Pregressa do candidato Você também Ficará o que? Inelegível É a chamada Lei complementar Número 135 De 2010 Então anota aqui também Lei complementar 135 De 2010 A lei da ficha limpa Combinado? Beleza? Então é o seguinte Em relação ao artigo 14 Aos direitos políticos negativos Eu vou parar aqui Certo? Por quê? Porque finalmente Nós vamos sair do artigo 14 E vamos para o artigo 15 Da nossa constituição Tá certo? Só que agora Nós não estaremos mais falando De inelegibilidades Continuamos falando De direitos políticos Negativos Direitos políticos Negativos Mas Nós agora falaremos De perda Perda Ou suspensão Dos direitos Políticos Perda Ou suspensão Dos direitos Políticos Onde é que está isso daqui? No artigo 15 Finalmente Saímos do artigo 14 Qual é a diferença aqui? Perda dos direitos políticos É que a perda dos direitos políticos Ela é Definitiva Ela é Definitiva E a questão Da suspensão A suspensão Por outro lado Ela é Temporária Ela é Temporária Tá certo? Onde é que está isso? Num bom e velho Artigo 15 Da constituição Vamos a ele É vedada a cassação De direitos políticos Cuja perda ou suspensão Só se dará Nos casos de Primeira observação Aqui É vedada a cassação De direitos políticos Ou seja Não é permitida A cassação Não é permitida A Cassação Pessoal A cassação Aqui é dos direitos políticos Certo? Mas o parlamentar Ele pode perder Por exemplo O seu mandato Um determinado deputado federal Pode ser cassado Mas é cassado No mandato E não cassado Nos direitos políticos No Brasil Nós não admitimos isso Tá certo? Ou ele perde Ou ele fica com os direitos políticos Suspensos Mas não cassados Tá certo? E quais são essas hipóteses De perda e suspensão? Vamos lá Hipóteses De perda Cancelamento Da naturalização Por sentença transitada E julgado Então nós vamos ter aqui Cancelamento Da naturalização Cancelamento Da naturalização Tá certo? E que mais é motivo de perda Definitiva? Pessoal Também é motivo de perda A recusa de cumprir A obrigação a todos Imposta Ou prestação Alternativa Recusa De cumprir A obrigação A todos Imposta A obrigação A todos Imposta Por exemplo Você Vai ficar Certo? Você foi chamado Para servir o exército Durante o serviço militar Obrigatório Só que você se recusa E você não cumpre Uma prestação Na nativa Em relação a essa recusa Você vai o que? Perder os seus direitos políticos Tá certo? Então mais uma vez Cuidado aí Tá certo? E quais são as hipóteses De suspensão Dos direitos políticos? São os outros incisos Do artigo 15 Nós estaremos aqui falando Da incapacidade Civil Absoluta Incapacidade civil Absoluta Nós estaremos falando Da condenação Criminal Transitada E julgado A condenação Criminal Definitiva Condenação Criminal Definitiva E nós estaremos falando Também De improbidade Administrativa Ora Se a pessoa não é Proba Não é honesta Com a coisa pública Ela também Não servirá Para ser representante Do povo Tá certo? Então a improbidade Administrativa Tá certo? Meus caros Antes de passarmos Aos exercícios Leiam Artigo 14 Passamos aqui Uma hora Quase uma hora Falando Certo? Dos direitos políticos Positivos Negativos Direitos políticos Positivos Voto e alistamento Eleitoral Direitos políticos Negativos As inelegibilidades E a perda E suspensão Dos direitos políticos Tá certo? Então agora O que? Ler Praticar E estudar Certo? Vamos aqui comigo Nas questõezinhas Colocar aí Vamos colocar aí Na tela Tá certo? Vamos a elas Ok Vamos lá Primeira questãozinha aqui Que eu trouxe pra vocês Vamos trabalhar aqui Os brasileiros natos e os naturalizados Certo? Nós vimos Isso a resposta será o que? Errada Tá certo? Resposta aí Estará Errada Tranquilo? Beleza? Eles vão bater nessa tecla Em relação a vocês Tá certo? Vamos lá Segunda questão Os recrutados pelas forças armadas Não podem alistar-se como eleitores Durante o período Em que estiverem cumprido o serviço militar obrigatório Meu amigo concurseiro Minha amiga concurseira É o seguinte Falou de serviço militar obrigatório Nós temos que lembrar Do termo Conscritos E aí eu pergunto a vocês Os conscritos Nós já vimos Eles não podem alistar como eleitores E não podendo alistar como eleitores Eles também não poderão o que? Votar A resposta A pergunta tá o que? A afirmação tá o que? Correta Marque aí o xizinho No certo Ok? Vamos pra frente Certo? Terceira questão O tipo de questão que eles gostam de cobrar Sai do básico e coloca uma situação Igor Marcelo 18 anos Nascido em São Paulo Reside em Belo Horizonte Onde é famoso como cantor de pagode Tá certo Além de admirado por seu dinamismo Entre os colegas do quartel Em que presta o serviço militar Obrigatório Pessoal Mais uma vez Falou de serviço militar obrigatório E eles gostam muito disso Nós estaremos falando de Conscritos Tá certo? Igor pretende se candidatar Vereador na capital mineira Conforme determina a constituição federal Nós acabamos de falar O Igor Letra A Não tem a idade mínima para ser eleito vereador Ora Ele tem 18 anos E nós vimos que 18 anos Pode ser vereador Mas essa não é a razão Pelo qual ele não vai poder Se candidatar Então tá Falsa Letra B Deve confirmar junto ao Ministério da Justiça Sua opção pela nacionalidade brasileira Antes da candidatura Ele é nascido em São Paulo Ele é brasileiro Então letra B aqui também risca Tá errada Letra C Não é elegível por encontrar-se Conscrito Opa É o que nós vimos Tá certo? Na aula de hoje Então isso aqui está Correto Questãozinha certa Letra C Mas vamos ver a D e a E Deverá cumprir prestação alternativa Para substituir eventuais faltas Que vem até no serviço militar Isso não existe Certo? Então isso aqui está falso E letra E Prescinde de filiação partidária Para se candidatar Nós vimos que a filiação partidária É um dos requisitos de elegibilidade Pois não existe candidaturas Avulsas Tá certo? Então aqui Resposta certa Item C Bora pra frente Tá certo? Vamos lá Mais uma questãozinha De acordo com a Constituição Federal A prática de ato de improbidade administrativa Por agente público Acabamos de ver isso Implica a perda da função pública E a suspensão dos direitos políticos Sem prejuízo da ação penal Cabível Tá certo? Detalhe aqui pessoal Ele fala de improbidade administrativa Certo? E ele fala aqui da perda A perda Nós temos que lembrar Que a perda Ela é Definitiva Certo? A perda é definitiva E aqui a probidade administrativa Está lá No artigo 15 Da Constituição Federal Tá certo? Improbidade administrativa É caso de perda? É definitiva? Não Probidade administrativa É temporária Não é caso de perda É caso de Suspensão A questão está Errada Marque aí com toda a segurança Tá certo? Bora pra frente Uma das hipóteses de cassação dos direitos políticos É a condenação criminal transitada em julgado Por crimes contra a administração pública Uma das hipóteses de cassação Pessoal Caput Caput mais uma vez Do artigo 15 Da nossa Constituição Federal Ele diz o que? Que é proibida A cassação de direitos políticos Então Não existe Hipóteses de cassação Isso tudo está o que? Mais uma vez Errado Está Falso Ok? Bola pra frente Incapacidade civil absoluta Configura hipótese de suspensão dos direitos políticos Diferentemente da perda A suspensão Ela é o que? Ela é Temporária Certo? Anotem aí A pergunta é E aqui Fica mais uma dica Ele vai querer Ele confundir Vai querer colocar elementos De suspensão Como se fosse perda E vice-versa Perda para suspensão E você que acompanha o AEP Você que está assistindo essa aula aqui comigo Com o professor Ronaldo Você não vai cair Nessa pegadinha Então Incapacidade civil absoluta É ou não é caso de suspensão? É pessoal Certo? Porque ele pode adquirir a capacidade civil Certo? E por exemplo O menor de 18 anos Adquire com 18 anos Tá certo? Então aqui é temporário A questão está o que? Corretíssima Então é o seguinte Volta aqui comigo Pessoal Essas são as questões Temos que praticar Certo? Melhor método de estudo Você assiste a aula Lê o que o professor colocou aqui no quadro Rabisca lá A sua legislação E pratica Tá certo? Seguinte Você vai alcançar Seu objetivo Seu sonho Você quer sua independência financeira Sua autonomia A liberdade Que só o concurso público Pode lidar Você tem que persistir sempre Eu gosto de três palavrinhas De três F's Melhor dizendo Foco Força E fé Foco no objetivo Você tem que ter garra Você tem que ter perseverança Sempre Força Força para não desistir Por quê? Pode ter certeza Nessa sua empreitada Nessa sua jornada Vai aparecer aquela pessoa Que vai lhe botar para baixo Que vai tentar lhe distrair Tirar do seu caminho de sucesso Tá certo? E fé Fé para acreditar Que somos capazes Nós temos que ser Os primeiros a acreditar Em nós mesmos Então acredite no seu potencial Eu desde já Já acredito Tá certo? Então é o seguinte Conte comigo Conte conosco Aqui no Agora Eu Passo Essa é só uma aula De Direito Eleitoral Com os tópicos mais importantes Nós temos Todo um curso De Direito Eleitoral Entra lá www.cursoagoraeupasso.com.br Procura lá Professor Ronaldo Rolim Direito Eleitoral Curso é voltado Para todo concurso Que caia Direito Eleitoral Nós vamos do início ao fim Serve, desculpe Para analista Serve para técnico Serve para todos os cargos Tá certo? Então entra lá Professor Ronaldo Rolim No curso Agora Eu Passo Conte conosco Tá certo? Nós estaremos juntos Nessa caminhada E eu tenho certeza Que nós nos veremos Nas próximas aulas Um grande abraço É isso aí